Quando a gente pensa na cegueira, a gente acha que todo mundo enxerga igual. Todo cego enxerga nada, preto. Não é bem assim. Cada tipo de dificuldade é diferente. O glaucoma, por exemplo, a gente enxerga o centro e a pessoa vai perdendo a visão de fora pra dentro, da periferia pro centro. Outro exemplo é a catarata, onde a qualidade da lente dentro do olho vai deteriorando e a luz não entra mais tão bem. Então a imagem fica bem prejudicada, mas a gente consegue ainda definir alguns formatos. Na degeneração macular, a gente perde a visão central. A periferia fica íntegra, mas a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de ler, ver as horas. Retinite pigmentar. O que acontece é a retina, como um todo, ela fica ruim. Então você tem pontos bons, pontos ruins. Precisa ficar caçando pra enxergar. E a retinopatia diabética, quando afeta o centro, você vai perder a visão central também e consegue também preservar a periferia.